Anda mais devagar Pra que sair de cena tão rápido Cê não tem hora pra voltar Eu só quero voltar atrás Mas eu sei que cê já se decidiu Cê já pensou demais Vai demorar pra eu te ver E não perder o ar E mais ainda só pra conversar Sem marejar Fiz a canção mais sincera do mundo Só pra te contar Que tá complicado Quando eu olho pro lado E não tem mais você Eu sei É ruim reviver Só que existem memórias que a gente esquece de esquecer Eu vi Será que você também Viu que o sol demorou pra sair E não brilhou pra mais ninguém Vai demorar pra eu te ver E não perder o ar E mais ainda só pra conversar Sem marejar Fiz a canção mais sincera do mundo Só pra te contar Só pra te contar Só pra te contar Que tá complicado Quando eu olho pro lado E não tem mais você E não tem mais você E não tem mais você E não tem mais você